Olha o Gabriel aí, direto da Hiperauto junto com o Alex Ribeiro e a gente vai te mostrar muita opção bacana pra você que quer um carro, por exemplo, como essa UROC. Tá novinha essa, hein? Isso mesmo, Alex. Essa UROC 2023 apenas 21 mil km por 96 mil. Audi A3. Essa Audi 2015 1.8 Turbo por apenas 95 mil. Essa BMW é uma GS pra você que gosta de moto de qualidade. Essa tá completaça, kit estrada, baú, completinha, 2020, 850 GS por apenas 62 mil, Alex. Aqui na Quito Junqueira. Avenida Quito Junqueira 360, nosso WhatsApp na tela. Segue a gente no Instagram.